Bom dia meus amigos, estamos aqui numa manhã nublada, quinta-feira santa na estação rodoviária de Campinas, terceira maior cidade do estado de São Paulo que abriga a segunda maior área metropolitana do estado de São Paulo a maior área metropolitana do estado de São Paulo é a área metropolitana da cidade de São Paulo, que tem quase 20 milhões de habitantes essa área metropolitana aqui tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes dos quais 1 milhão e 300 mil habitantes estão no município de Campinas só que aqui ao redor de Campinas nós vamos encontrar mais de 20 cidades que estão conurbadas com Campinas nós temos aqui Hortolândia, nós temos Olambra, nós temos Paulinha, Americana, Sumaré enfim, são 20 cidades acorpladas a Campinas que fazem com que essa área metropolitana de Campinas seja a segunda maior área metropolitana do estado agora eu falei que Campinas é a terceira cidade mais populosa que São Paulo porque a cidade mais populosa que São Paulo é São Paulo, com 11 milhões de habitantes depois a cidade de Guarulhos, que tem mais de 1 milhão e meio Campinas tem em torno de 1 milhão e 300 vejam, a área metropolitana tem 3 milhões e 300 a cidade de Campinas tem aproximadamente 1 milhão e 300 essas outras 2 milhões de pessoas estão espalhadas por essas 20 cidades que eu falei para vocês que estão na área metropolitana de Campinas nós estamos aqui na rodoviária Rafael, meu sobrinho, está aqui comigo, fazendo esse pé ele está fazendo a filmagem aqui a parte de cima da rodoviária é onde saem os ônibus interestaduais nós acabamos de comprar uma passagem para Jaú e Barra Bonita visitar uma hidrelétrica que tem lá no Rio Tietê que neste trecho não é poluído, lá em Barra Bonita vamos fazer um passeio pelas ecruzas e aqui embaixo é a rodoviária da área metropolitana de Campinas onde saem os ônibus urbanos, tá? então vejam aí para vocês a cidade de Campinas porque é uma cidade famosíssima aqui em Campinas a gente vai encontrar aquela que é efetivamente uma das mais famosas universidades do Brasil a universidade que tem mais patentes no Brasil que é a Unicamp Campinas é famosa por ser a terra de Carlos Gomes indiscutivelmente um dos maiores compositeores clássicos que nós temos com a sua obra, o Guarani já que estamos falando em um Guarani aqui o grande time de futebol de Campinas é o Guarani que tem como sua rival a macaca, a ponte preta o famoso derby campineiro apesar do Guarani nunca ter ganho nenhum título estadual mas ele já foi campeão brasileiro nos 20 anos 70 chegou a ser vice-campeão brasileiro então talvez seja indiscutivelmente um dos mais famosos clássicos do interior do Brasil do interior da região sudeste que é justamente o térmico campineiro onde o Guarani e a ponte preta se enfrentam o estádio da ponte preta é o Moisés do Carego e o estádio do Guarani no momento que eu estou lembrando o nome aqui agora é outra curiosidade em Campinas nasceu também o brinco de ouro da princesa que é o estádio do Guarani lembrei são tantas informações que às vezes a gente demora um pouco a processar apesar dos meus neurônios serem relativamente bons e aqui em Campinas também nasceu o quarto presidente da república do Brasil que foi o senhor Campos Salles algumas curiosidades, algumas informações sobre Campinas essa grande cidade que nós temos aqui o idiota passou aí, disse que ia comer o cu de todo mundo mas deixa pra lá então algumas informações aqui sobre Campinas pra vocês grande abraço a todos e até a próxima oportunidade a todos e até a próxima oportunidade